Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, estamos chegando com o plano de jogo para todo o estado do Rio Grande do Sul, aqui na TVE, a TV de todos os esportes. Mais um dia frio, agora é inverno, então é chover no molhado, todo dia vai ser frio, não adianta reclamar, tem que se agasalhar e se agasalhe também acompanhando o plano de jogo que destaca nesta terça-feira. Tite assume seleção brasileira com a torcida e a emoção da dona Ivone Bach. São Paulo de Rio Grande é líder na Série D do Campeonato Brasileiro. Especialista avalia as possibilidades da natação brasileira na Olimpíada do Rio de Janeiro. O que já era para ter acontecido depois do fracasso do Brasil na Copa de 2014, oficialmente aconteceu ontem. Tite foi apresentado no Rio como novo treinador da seleção brasileira. Em Caxias do Sul, a torcida da família Bach tem muita emoção. Veja com a gente. Eu estou ao lado de duas pessoas muito importantes na vida de Adenor Bach, o Tite. Dona Ivone, qual foi o sentimento que a senhora teve quando soube que o Tite era o treinador da seleção? A emoção foi muito grande. E que Deus abençoe ele, que a gente já... Ah, querido, que Deus te abençoe junto de todo mundo. Tu dá muita alegria ao mundo inteiro. Beatriz, que conselhos você já deu para o Tite durante todo esse trajeto dele? Na realidade, pela trajetória dele, pelo fato da distância, eu digo em estado, eu conversei muito pouco com ele, mais por WhatsApp. Mas, com certeza, ele está no lugar que ele mereceu estar. Você falou com ele depois que ele soube que ia ser o treinador. O que ele disse para ti? Não, a última coisa, o último contato que eu tive com ele, no caso, foi na quarta de manhã, quando eu deixei um recado no WhatsApp e que ele me respondeu dizendo Estou em dúvida. E aí, à tarde, houve a confirmação. Dona Ivone, o que a senhora já falou para o Tite, aconselhou ele depois dessa notícia? Que ele mereceu. Que ele mereceu muito, porque ele é uma pessoa assim, que é o mundo inteiro que gosta dele e que ele trabalha muito bem. Que Deus te abençoe e ilumine. Esta é a homenagem da TV Caxias para o nosso querido amigo, o Tite, que ele tenha muito sucesso nessa nova fase da vida dele. Parabéns. É bonito ver a Dona Ivone, né? A Dona Ivone Bach, a mãe do Tite. E para lá de merecido, o Tite está preparado, se preparou para isso, estudou para isso. E que agora a CBF não seja um empecilho para o Tite, né? Que o Tite tem a carta literalmente branca para trabalhar e colocar em prática todo o seu conhecimento. É um grande vencedor, um grande cidadão, um grande ser humano e que merece estar onde está hoje, comandando a seleção brasileira. Repito, lá em 2014, erraram com o Dunga duas vezes. Pô, errar duas vezes? Faça-me o favor, né? O São Paulo de Rio Grande lidera o seu grupo, Alô, Zona Sul do Estado, na Série D do Campeonato Brasileiro. E o time conquistou uma vitória que não vinha sabe quanto tempo, gente? Chuta aí, vou dizer, 30 anos. Veja. O Esporte Clube São Paulo recebeu o Inter de Lages no estádio Aldo da Puzo e representou o ímpeto do torcedor com uma forte pressão desde o início do jogo. Porém, o Leão pecava na efetividade, fechando o primeiro tempo sem gols. Nós vamos ouvir aí que o professor vai passar para nós o segundo tempo, para nós caprichar um pouquinho mais e conseguir a vitória. Logo aos dois minutos, Júlio Abu disparou e ficou caído, precisando sair do gramado. Júlio Abu voltou direto da lesão para cobrar o escanteio. Bateu forte na primeira trave e ele, o capitão, Atos, predestinado para colocar a bola no fundo das redes e tirar da garganta do torcedor um grito de gol que durou mais de 30 anos pelo Campeonato Nacional. A festa no Auro da Puzo durou pouco. Seis minutos depois, Gustavo empatou para os visitantes. Mas a garra rubro-verde sobressaiu diante às dificuldades e Lucas Silva completou o cruzamento para decretar a vitória do Leão e garantir o primeiro lugar do grupo. Fim de jogo, São Paulo 2, Inter de Lages 1. A gente tem buscado um jogo de protagonismo, tentar montar um jogo técnico, um jogo que priorize a individualidade através do aspecto coletivo e que a gente consiga chegar sempre no gol adversário com a bola trabalhada para que a gente possa fazer com nossos meias, que nós temos meias de qualidade e possam atuar mais vezes dentro do campo. No próximo domingo, o São Paulo joga fora de casa às 16 horas contra o Linense. Está bonito o Aldo da Puzo, né? Parabéns aí à comunidade de Rio Grande, o São Paulo de Rio Grande. Aquele velho time que tinha o São Paulo treinado pelo Ernesto Guedes, que a dupla Grenal paria uma bigorna para ganhar do São Paulo. Não ganhava. E no Aldo da Puzo, Aldo da Puzo, ex-patrono do São Paulo, sempre a dupla acabava sendo derrotada. Então vamos saber como é que está a classificação do grupo do São Paulo de Rio Grande na Série D. Confere. O São Paulo de Rio Grande lidera a chave com seis pontos, dois jogos e duas vitórias. 100% de aproveitamento. O PSTC tem três pontos e garante o segundo lugar no saldo de gols. Um positivo. O Linense está em terceiro também com três pontos, mas saldo negativo de um gol. A lanterna é do Inter de Lages, que ainda não pontuou. Ele é jornalista, treinador de natação, um especialista no esporte. Meu amigo Alexandre Pucceldi, trabalhei com ele em 1988 na Rádio Gaúcha, esteve em Porto Alegre e falou sobre os Jogos Olímpicos, o futuro da natação brasileira e o doping de uma das promessas da modalidade. Vê na tela. Alexandre Pucceldi foi atleta e treinador de natação no Brasil e no exterior. Considerado um dos maiores especialistas do mundo na modalidade, atualmente se dedica ao jornalismo, sua outra profissão. Numa palestra com auditório lotado no Grêmio Náutico União, falou sobre a natação do futuro. Revelou alguns segredos a respeito da formação de grandes campeões e, é claro, mostrou toda a sua paixão pelo esporte. Vejo a natação como estilo de vida. Então, basicamente, é uma palestra que, acima de tudo, ela é inspiradora. É uma palestra que ela tem como objetivo fazer com que as pessoas pensem no esporte, tentam entender ele e, principalmente, comecem a se questionar do que é feito hoje e tal. E eu tento trazer isso para uma linguagem que seja fácil, acessível. Ela não é só voltada para o técnico, ela não tem uma linguagem técnica. Ela, basicamente, é assim. Ela faz com que as pessoas se envolvam com o esporte, até porque é uma filosofia que eu acredito. O ex-treinador fez uma análise das chances da equipe brasileira de natação nas Olimpíadas sem a presença do campeão César Cielo. César Cielo não é só um nadador, né? César Cielo é uma figura olímpica. Eu acho que ele vai fazer muita falta. Acho que ele ganharia medalha, mas principalmente pela figura que ele representa. Eu acho que o Brasil vai fazer bonito. Eu acho que nós vamos ter uma... Já batemos alguns recordes antes de começar a competição, porque nós temos a maior delegação já... É o que a equipe brasileira já participou em Jogos Olímpicos. São 33 nadadores, mais 3 em águas abertas. É a primeira vez que nós vamos ter os 6 revezamentos. Então, em uma série de coisas que beneficia para que o resultado aconteça. Alexandre também é otimista quando fala de Etienne, a principal nadadora da equipe feminina e que é dúvida nos Jogos. A nadadora pernambucana testou positivo para a substância proibida. Eu acredito que uma pena branda, talvez até uma absolvição, e acho que essa pena branda permitirá aquela nadia olimpíada. Legal, Pseldi. A gente agora vai para o rápido, rapidíssimo intervalo, e na sequência tem uma atração muito especial. Tem um multicampeão que vai conversar aqui conosco. A gente já volta. Muito bem, no Plano de Jogo, estamos recebendo o maior patinador do Brasil, e sem dúvida um dos maiores do mundo, o multicampeão Marcel Sturmer. Marcel, boa tarde. Boa tarde. Prazer em tê-lo aqui na TV. Tudo bem, Marcel? Tudo bem. Conta pra gente como é que está a tua vida, tem palestrado, tem os projetos sociais, enfim, como é que anda a situação toda? Eu aproveitei esse ano que é um ano olímpico, e que infelizmente a patinação não vai estar no calendário olímpico. Então vamos abrir rapidamente um parênteses. Por que a patinação não entra no calendário olímpico? Olha, eu provavelmente poderia te falar durante minutos aqui, e a gente não chegar nessa resposta. Eu acho que é uma série de fatores, principalmente políticos, e uma questão... Cada país, quando ele é sede da Olimpíada, ele pode incluir dois esportes. E não foi a opção do Brasil. Pra mim, as escolhas que foram feitas, algumas eu passo a mão e concordo 150%, e outras nem tanto, assim, pro Brasil não ter tradição num desses esportes. E a patinação, a gente ter grandes chances de medalhas, né? Tanto no masculino quanto no feminino. Fechamos o parênteses. Fechamos. Continua. Bom, esse ano, então, aproveitando que, em vez de transformar isso numa coisa ruim, eu decidi transformar esse descanso olímpico e produzir, né? Eu abri uma escola em Goiânia. Que legal. Eu recebi uma proposta muito bacana lá do Clube do Ministério Público, e decidi, com mais tempo nas minhas mãos, fazer isso. E também pude me dedicar um pouco mais aos projetos que estavam engatinhando, assim, há alguns anos. Eu tinha que me dedicar muito ao treinamento, então, às vezes, não tinha tempo de realmente me focar nisso. Eu tinha um projeto, já que eu tinha desenvolvido há dois anos atrás, pra ter um centro de treinamento lá em Lajado, na minha cidade de Natal, com verba do Ministério dos Esportes e da Prefeitura Local, pra atender, a gente vai começar ele agora com 40 crianças. A verba já foi aprovada, já tá tudo... Ah, vai sair em Lajado. Sim. Ah, muito boa notícia. A gente já tá implantando ele. Então, eu vou atender 40 crianças lá, que vão ter basicamente tudo que eu não tive, né? Vão ter o patins, o melhor de todos, desde o início, aula com horários fixos, treinadores... Regramento. Primeira linha, regramento. Regramento. E isso é uma motivação a mais, né? Pra quem já conquistou tudo que tu conquistasses, né, Marcelo? É, pra mim, esse projeto, assim, fala muito com o meu coração, porque eu consigo, hoje, como tetracampeão pan-americano, mudar o início de quem... Nem começou ainda a patinar, porque nós vamos escolher crianças que têm o sonho de patinar, mas que nunca patinaram. E focar elas pro alto rendimento. Que era uma... Eu demorei muito tempo, assim, quando era criança, a entender o jogo da competição e o que eu realmente teria que fazer comigo e com a minha vida pra me emprestar. Pra uma seleção brasileira, ou pra um treinamento, pra um pan-americano, pra um campeonato mundial. Então, eu acho que eu vou dar um atalho grande pra elas. A patinação no Brasil, ela carece muito de apoio? Sim. Eu sempre costumo falar, assim, ó, eu, desde os meus 18 anos, quando eu ganhei meu primeiro pan-americano, eu morava nos Estados Unidos nessa época, né? Eu treinava com uma treinadora da seleção americana, que foi quem deu o pontapé, assim, final pra minha carreira acontecer internacionalmente. Sim. Então, depois disso, como eu tive uma inserção boa de mídia, eu pude voltar pro Brasil por assinar contratos de patrocínio aqui. Mas, antes disso, eu não tinha nada, né? Então, é complicado um país que quer se dizer potência olímpica, sede de uma Olimpíada, ter esse histórico, né? Tu começar do zero e ter que te tornar campeão pan-americano. Ser o melhor do que tu faz das Américas pra ter o teu primeiro apoio. Mas, qual é o problema também, Marção? Não sobra dinheiro, a roubaleira é muito grande. Aí, não sobra dinheiro pra incentivar o esporte mesmo. Os caras roubando de pá, né? É complicado. Mas, é a verdade. Eu te pergunto uma outra questão. São Leopoldo tá sediando um campeonato importante agora, que vai até o sábado, né? Isso, é o pan-americano de patinação, né? É diferente dos jogos pan-americanos, que ocorrem de quatro em quatro anos e reúnem todos os esportes. É um evento único da patinação. E tem uma galera legal participando aí? Muita gente bacana. Vários atletas de ponta. São mais de mil atletas e mais de dez países que estão deslizando as rodinhas por aqui. Certo. E o teu Grêmio tem acompanhado ou não? Muito pouco. Tô trabalhando demais. Tá trabalhando demais? Mas, às vezes, eu vou no Olímpico. Na Arena. No Olímpico. Meu Deus, homem, entreguei que eu não tô acompanhando. Marcel, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Conta com a gente da TVE sempre. Prazer. A TVE é a TV dos gaúchos. A TVE é a TV de todos os esportes. Aqui a gente abre pra todos os esportes mesmo. Legal. E conta sempre com a gente, tá legal? Ah, muito obrigado. Obrigado. Boa tarde pra todo mundo aí. Obrigado, Marcel. Multicampeão. Olha só, o Brasil de Pelotas enfrenta o Náutico esta noite no Estádio Centenário em Caxias. A mudança de estádio acontece porque o Bento Freitas não tem capacidade para 10 mil torcedores como exige a CBF. Tá legal? Então era isso. Agradecer o carinho da audiência de vocês, a sintonia. Lembrando que o plano de jogo tem horário alternativo. Sempre é uma da tarde, né? E às nove da noite você acompanha novamente o plano de jogo e também pelo canal da TVE no YouTube. Muito obrigado. Até amanhã. Tchau. 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 Apoio Cultural SESC. A força do sistema fecomércio ao seu lado.